Então vamos lá, do preto, do preto até o marcelo, 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 e esses três aqui também? Não, esses dois são R$150,00. Tchau, tchau. Tchau, Dona Inês. Olha, essa tá R$200,00. Deixa esse mano devagarzinho, então. Esses dois azuis estão R$150,00, descido de festa, longo. R$150,00. E eles têm até qual numeração? Um dos seus tamanhos únicos. Ah, é tamanho único. Mas eles vestem até o G. O G equivale ao R$44,00? Isso. Tá, então esses dois vestem até o R$44,00. Esse salmão, ele é R$200,00. E esse de cima também eles têm até o G. Todos eles, até o G? Todos eles têm um G. Que vestem até o R$44,00. E esse salmão também? É assim, P, N, G. Que vestem até o G? Não. É exatamente o tamanho único. É diferente do P, N. Que não é aquele lugar só para o G. Tá. O que é 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 o que é. R$160,00. O preto também. E aqueles de renda guipir, né? Que chama? Azul, com a de rosa e esse bege. R$250,00. 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 Eu acho que foi uma tacada, dá para poder aduzir. Tá. A tacada é meia dúzia. R$4,00 para poder aduzir. Tá. Esse nude está R$200,00, tá? Tá. O nude é R$200,00. Parece uma lanceria gigante. Mas é bonito. E esses são R$250,00. Os curtos estão quanto? Esses três? R$50,00. R$50,00. R$65,00. R$70,00. Esse que imita couro. R$60,00. R$60,00. Esse preto, é? R$60,00. 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 A que é da minha, viu? Ah, tá. R$60,00. Tá, gente. Ó. 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 Deixa eu ver esse preto com dourado aí. Esse preto tá R$160,00. Esse preto. É. Quanto preto? Uma outra filha também. Um primeiro. Tem por aqui. Tem que ser ver, né? Tem por aqui. Tem por aqui. Tem por aqui. Tem por aqui? Bem, este é azul, maravilhoso. Este é azul maravilhoso. E este é azul maravilhoso. O vermelho é aqui, o vermelho é o mesmo. Eu gostei de vermelho mais. A gente me engrilha essa aqui. A gente me engrilha essa aqui.